Antes desse ano acabar, Deus vai dar uma grande virada na sua vida, porque Deus é um Deus que faz, Ele é um Deus que quando determina está determinado e não há quem possa impedir o seu agir. Aleluia e glória a Deus, já deu tempo e já deu certo, Deus é um Deus que faz, aleluia e transforma da noite para o vinho, aleluia da água para o vinho, da noite para o dia, porque Ele é Deus, Ele tem poder. E o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer, filha, filho, eu vou mudar o teu patro que você está vivendo, eu vou mudar o teu cenário, eu vou restituir, restaurar a tua vida, a tua história e tu vai voltar a sorrir, vai cantar o hino da vitória, sim, aleluia, Deus vai dar uma virada tão grande, tão grande, que você vai achar que está sonhando, mas não é sonho não, é realidade, aleluia, chega de espera, chega de tanta expectativa e não vê nada acontecendo, chega da mesmice, ei, Deus vai mudar, o Senhor vai restituir a tua vida, vai restaurar e vai te fazer feliz, tem um novo tempo, tem algo grande de Deus chegando para a sua vida, Deus já determinou, já decretou, aleluia, toma posse da sua vitória, porque Deus já assinou e te entrega a tua bênção, aleluia, o agir de Deus é lindo, aleluia, ninguém pode intervir, Deus tem pressa e prazer em te abençoar e a virada vai ser de honra, a virada vai ser grande, Deus vai mudar o quadro que você está vivendo, vai viver grandes conquistas, grande realidade, porque o Senhor é contigo e é Deus que peleja por você e te dá a vitória. Amém.